Um espaço único para networking, conferências e apresentação de softwares registrados em nome da Unicamp. Esse ambiente tecnológico e interativo tomou conta da sala multiuso da Casa do Lago em junho. Foi a primeira edição da Software Experience, promovida pela Inova Unicamp, com a presença de desenvolvedores e investidores do segmento. E a nossa grande motivação é justamente fazer com que os nossos programadores da Unicamp, os nossos professores que estão aqui presentes hoje, os alunos, eles possam criar cada vez mais softwares, aplicativos, para resolver ou solucionar algum problema hoje existente. A academia, ela forma tecnicamente os profissionais. E a visão que a agência de inovação quer apoiar e dar também contribui para esses novos profissionais, e até mesmo para os nossos docentes, é essa visão de que as coisas desenvolvidas dentro do laboratório, elas têm que se expandir, elas têm que sair, elas têm que buscar o mercado, elas têm que ter oportunidades no Brasil e fora do Brasil. E para isso a linguagem, ela é diferente. A linguagem, ela não é acadêmica, a linguagem, ela é direta, objetiva, rápida. 28% das nossas empresas filhas são de área de tecnologia de informação. É o número maior de registro de invenção na Unicamp, tá? E é uma comunidade muito forte. Então, achamos essa primeira edição, que é a Software Experience, uma mostra, não de todo software, apenas aqueles que voluntariamente se registraram para mostrar o que eles têm. Acho que é a primeira edição, acho que estou vendo aqui que vai ser um sucesso e acho que é um evento que vai ficar. O público conferiu palestras sobre mercado de trabalho na área, seja em grandes empresas ou empreendedorismo. O mercado está bem movimentado, está bem aquecido e o maior problema que a gente tem em empresas em geral é conseguir uma de obra qualificada. Em uma carreira corporativa, você tem algumas seguranças, né? Você tem o seu salário fixo, você tem o fundo de garantia, férias, né? Então, tem pessoas que gostam desse tipo de segurança. No caso de empreendedor, você precisa arriscar muito no começo. Então, não simplesmente você vai gastar no começo, que nem é a ideia de quem está começando a empreender. Mas o futuro é incerto. Então, você tem a possibilidade, obviamente, de ter sucesso e ganhar muito dinheiro, mas os riscos também são muito altos. O momento mais aguardado foi a troca de experiências na feira e uma espécie de competição de pitch. Cada desenvolvedor defendeu seu software de maneira dinâmica e em poucos minutos. Fábio, da Faculdade de Tecnologia de Limeira, venceu o desafio. O software funciona processando imagem astronômica. Acontece que a gente tem uma quantidade muito grande de informação desse tipo de dado e é necessário tratar essa informação para conseguir extrair alguma coisa mais relevante e necessário processar isso mais rápido. Então, a gente fez um software que consegue rapturar essas imagens e processar isso em vários computadores, extraindo informações relevantes. Esse software pode ser utilizado por pesquisadores da área de clima, na área de física solar, entre outras coisas, e também pode ser utilizado em imagens satélites, por exemplo, para agricultura, entre outras coisas. Então, tem uma versatilidade aí. Essa relação da que a Inova faz com a gente, que faz esse treinamento, ensina a gente, disponibiliza a tecnologia que a gente produz no mestrado, uma coisa, às vezes, mais teórica, e colocar para um público, colocar no mercado, acho que isso que é o grande potencial que a Unicamp vai prover para a gente. Softwares de várias áreas do conhecimento já estão disponíveis para licenciamento. Imagina que no momento de uma transação, o banco vai exibir uma imagem na tela do dispositivo, do monitor, por exemplo, e vai falar para você carregar o seu celular, acessar o aplicativo do próprio banco e posicionar o celular na frente da tela. O celular vai sobrepor uma imagem em cima daquela outra e vai revelar um segredo visualmente para o usuário. Então, não precisa de nenhum tipo de cálculo para decifrar esse segredo. O nosso sistema visual humano que identifica o código para aquela transação. E poderia ser utilizado, por exemplo, para autenticações bancárias ou verificação se um produto é legítimo. No caso de produtos sensíveis como medicamentos ou autopeças, ou algo que pode colocar vidas em risco caso seja falsificado. Eu acho isso um excelente exercício de trazer a comunidade empreendedora mais próxima da universidade. A gente tem trabalhado muito buscando empreendedores, oportunidades de negócio aqui na região. Esse tipo de evento que aproxima as duas coisas é o que tem de valor fantástico e é o que a gente deve incentivar de acontecer mais. Legenda Adriana Zanotto